Não se esqueça, toda pessoa que difama o teu nome tá incomodada com o teu brilho. Essa e mais sete verdades que vão impactar sua vida. A penúltima vai abrir seus olhos. Sétima verdade. Tá duro, tá difícil. Mas campeões não se lamentam e nem reclamam, estão muito ocupados. Sexta verdade. Na vida vence aquele que sabe quando deve lutar e quando deve esperar. Quinta verdade. Às vezes os problemas são sinais de que chegou a hora. Do guerreiro iniciar uma nova batalha. Quarta verdade. Um dia uma pessoa me criticou dizendo, você mudou. Eu olhei nos olhos dela e disse, ainda bem. Terceira verdade. A maior guerra da sua vida é contra a pessoa do espelho. Segunda verdade. Nunca se esqueça das pessoas que lhe trouxeram a paz. E das pessoas que lhe trouxeram a guerra. Primeira verdade. Se hoje você não é grato pelo que você já tem. O que te faz pensar que seria feliz se tivesse mais.